Salve, salve, Biazinha, Bias, Bias, Bilas, eu tô trazendo um tutorial Para com essa porra aí Pra vocês, que tutorial que? Brincadeira, não é um tutorial não galera É uma divulgação de um canal, muito bom O nome desse canal é o Wellington É o Wellington Gameplay e Vlogs Esse canal é muito bom Ele postou um vídeo que vai estar aparecendo na tela Agora é nesse momento E tá muito da hora o canal dele E eu vou falar que eu tô divulgando Ele tá divulgando o meu canal no canal dele E eu vou divulgar o canal dele aqui no meu canal Então eu vou estar deixando o canal dele na descrição O vídeo vocês já viram que vai estar aparecendo na tela Agora vai estar aparecendo a foto do canal dele E eu vou estar deixando o link do canal dele na descrição repetindo Lembrando galera, eu criei uma barra de rede social E foi esse daí que vocês vão ver agora Nesse momento Então foi esse o vídeo Entra lá, se inscreva-se no canal dele Fui Tchau 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 Tchau